Oi, tudo bem? Você está querendo decorar o quarto de alguma criança e está tendo dificuldades para isso? Vou te dar quatro dicas que facilitam esse seu trabalho. Primeiro, organização. Aposte em baús coloridos, onde a criança vai poder guardar tudo o que ela tem. Coloque o baú da cor que a criança mais gosta para incentivar a organização. Aplique adesivos nas paredes. Os adesivos são uma forma prática, simples e barata de decorar as paredes do quarto das crianças. Lousas nas paredes. Você vai ver que a lousa até evita que as crianças pintem as paredes ou os móveis. Isso dá dinamismo para a criança, a criança aprende a ser mais criativa e deixa também a decoração muito mais viva. Tapetes felpudos e coloridos. E anti-alérgicos. Isso faz uma segurança maior para a criança na hora de brincar, porque quando ela cair não vai se machucar tanto. E também mantém um cantinho ideal para a sua criança brincar. Tomara que as dicas tenham sido úteis. No próximo vídeo eu vou mostrar como decorar um loft deixando ele bem charmoso. Siga o canal do Minuto Decoração no YouTube, curta a página do Facebook do Minuto Decoração e fique por dentro de várias dicas que facilitam a sua decoração. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho